Na porta, gente cuspindo fogo. Os artistas do Sesc ajudaram a dar o tom da festa, porque lá dentro, um ambiente especialmente preparado pra todo mundo assistir junto ao primeiro capítulo de Jezabel, a nova superprodução da Record TV. Oi, ainda não aprendeu a pintar um lábio corretamente? Já encendei diversas vezes. E olha quem veio. Alexandre Slavieiro interpreta Baltazar na nova macrossérie da Record de Jezabel. E como é que foi participar dessa superprodução lá no Marrocos? Eu imagino que foram dias de bastante aprendizado também e muito calor, principalmente. Bastante trabalho, bastante calor, bastante frio, mas tá sendo um prazer, um privilégio estar fazendo esse trabalho na Record. Olha, meu quarto trabalho aqui na casa e poder participar desse, tá realmente sendo um privilégio. A equipe tá maravilhosa, o elenco, não tenho nem o que dizer, tá soberbo. Eu acho que todo mundo vai se divertir com essa experiência. A gente teve a oportunidade de ir no Marrocos pra gravar, então a ambientação tá linda. O que nos facilitou e nos ajudou bastante pra interpretar, né, os personagens. Deu pra conhecer os principais personagens da trama e ainda se envolver com os atores caracterizados. A escolha do Belo Eventos no setor marista foi pensando nisso. A casa lembra os castelos medievais. Principalmente por se enquadrar muito bem no tema da novela. Essa se tornou uma ótima oportunidade, tanto pra Record também quanto pra gente. E o primeiro capítulo de Jezabel deixou todo mundo vidrado. Final do primeiro capítulo, estreia. O que você achou, Ricardo? Faz personagem pigmalião. Como é que foi pra você esse primeiro capítulo? Eu achei sensacional. Achei inusitado, achei grandioso, achei corajoso. Achei que coloca a história muito bem dessa mulher que vem junto com a trupe dela, junto com todos os penícios pra dominar Israel. Eu acho que a trama pegou. E a noite ainda teve mais lançamento. E o novo anúncio feito pela Record TV essa noite aqui é nada mais nada menos que um novo jornalístico apresentado pela nossa querida Natália Mendonça, que agora vai ter um programa só dela toda noite aqui na Record. Animada? Demais! E não é só meu não, viu? É nossa, é do público também. Gente, o Direto da Redação, que é o nome desse novo jornal, é um jornal mais compacto, enxuto, resumidinho. Sabe quando você teve aquele dia bem cheio, você chega em casa mais tarde, tá afim de saber o que aconteceu de uma forma resumida? Aí o Direto da Redação estreia dia 29 de abril, à meia-noite e 40 e vem nesse horário mesmo, Jerônimo, justamente pra pegar esse público. O pessoal que trabalha o dia inteiro, chega em casa mais tarde, tá ali no momento que tá comendo, se preparando pra dormir, quer ficar bem informado, tá aí o Direto da Redação. É promessa de sucesso. Uma aposta nacional com essa grande novela, Jezabel, dramaturgia, talvez um dos maiores sucessos nacionais nossos, com a mega produção. E também mais um horário de jornalismo local, pra aumentar a nossa grade local cada vez mais. Os parceiros da Record TV estão apostando. Agrega valor à televisão e valoriza o mercado da comunicação. A Record tem evoluído, inclusive na sua programação, toda ela, jornalística, novelas, de uma forma muito interessante nos últimos anos. Pra nós, dentro da FIEG, da Federação das Indústrias, também tem sido uma parceria interessante. Nós temos feito vários programas juntos, os programas dão boa repercussão. O público que é nosso, que usa o sistema FIEG, assiste a Record muito, tanto que todas as vezes que você anuncia ou diz alguma coisa, chove de e-mail, de likes no nosso Instagram. Então, com isso tudo, nós temos aí cada vez mais enxergado a Record como um grande parceiro. A Record tem um jornalismo diferenciado, é um jornalismo onde a gente tem prazer de ter informação e participar da cidade, participar do estado. E a novela Jezabel é mais uma novela épica, histórica, bíblica, onde vai trazer informação pra aqueles que são cristãos e não cristãos, para que conheçam um pouco mais daquela história, que é uma história mais lida hoje, o nosso best-seller, que é a palavra de Deus. A Record realmente investe em tecnologia, em altas produções e é mais um sucesso, com certeza, a novela Jezabel. A Record não tá lançando mais um ou dois produtos de sucesso, ela tá lançando e reafirmando, aliás, esse sucesso que é toda a rede, toda a rede de televisão, toda a Record é sucesso. E tá de parabéns. Dois lançamentos na tela da Record TV Goiás. Então, fica de olho na gente e nas nossas novidades. As pessoas que gostam, que assistem a Record TV Goiás, tem aí várias opções de serem bem informados através do conteúdo jornalístico da Record TV Goiás. Então, você tem o Balanço Geral amanhã, né, às 6h30 da manhã, logo em seguida você tem o Goiás no ar, aí às 11h50 você tem o Balanço Geral, daqui a pouco, às 18h, você tem o Cidade Alerta com a Silvier, depois você tem o Goiás Record com o Carlos Magno e o Fernando Arcanjo. E agora, uma nova opção, à meia-noite e quarenta, o direto da redação com a Natália Mendonça, nova aposta da Record TV Goiás. Um novo horário, uma nova opção para que as pessoas possam estar ainda mais bem informadas. Um compilado de tudo que aconteceu durante o dia, as informações da noite, tudo em tempo real, com muita agilidade, como é o jornalismo dinâmico e verdade da Record TV Goiás.